Fala galera tudo bem com vocês? Tô aqui hoje com o CoolCat da Neléctron. Pedalzinho robusto, forte pra caramba. Ele é forte pra caramba, mas os botões são fraquinhos, tá? Os botões aguentam, mas eles são meio, sei lá, não sei se isso aqui é um plástico, não sei. Pedal estéreo, saída estéreo, ok? 18V, tá? Aqui ó, trabalha com duas baterias de 9V, ok? Nesse testezinho que eu fiz hoje, toquei com bateria e é um pedal pesado, tá? Se eu usar ele no pedal board vai subir um pouquinho o peso, mas foi um pedal bem legal. É a segunda vez que eu tenho esse pedal. Eu comprei ele há mais ou menos, sei, um ano e meio atrás. Mas, curti o pedal, mas não foi nem de perto o pedal de cores que eu mais gostei, que é um efeito que eu gosto muito. O que eu mais gostei de todos que eu tive, tô falando de pedal separado, tá? Não multi-efeito. Mas o pedal separado do que eu tive de cores, um dos que eu mais gostei foi o MXR234. Acho que é um pedal maravilhoso, só que não é muito falado, não é muito conhecido. Já tive boas, enfim. E depois é melhor que eu vendi ele pra pegar um Strymon Mobius. Ah, esse pedal é especial também. Mas enfim, recomprei esse daqui agora. Gosto muito do Charlie Brown Jr., é um coros clássico do Charlie Brown. Um amigo meu encheu o saco, Gustavo, abraço aí pra ele. Enchei o saco pra comprar de novo esse pedal, recomprei e vou te falar que gostei muito. Por quê? Eu tenho ligado ele agora da forma que o pessoal fala, entre aspas, correta. No loop de efeito do amplificador, tá? Quando eu ligo ele na frente, o sinal sobe um pouquinho. Provavelmente porque ele é 18V, né? Então ele dá como se fosse um boost no sinal. Então ele satura um pouquinho as válvulas, ok? Então, acho legal, mas fica melhor ainda se ligado no loop de efeito. No teste aí que eu fiz, eu liguei e toquei com a minha Strato Fender, captação custom 54, ok? E amplificador Fender também. Então, na verdade, tô tocando de Camper, com Camper, mas com profile de um Fender classicão, bem amigável com os pedais, ok? Vamos lá, espero que vocês curtam aí, espero que dê pra ter uma noção do som do pedal. No final eu tentei ligar um drivezinho, mas enfim, só pra dar uma sacada. Depois qualquer coisa eu posso fazer de Lisboa, de Telecaster, enfim, de outras guitarras, que ele soa bem diferente com cada guitarra, tá? Isso é bem legal. Mas é isso aí, deem uma olhada e veem o que vocês acham. Abraço. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto